Das cores você surgiu, lindo e colorido se fez, o brilho do sol voltou forte no céu, a chama é a cedera, meu desejo se reese muito. O brilho lindo que eu vejo por dentro dos seus olhos, um pássaro que compõe suas asas, suas garras, suas pernas, sem pernas, sem mágoa, sem pesar, sem. Um olhar atrás de agradecimento e o olhar à frente de esperanças. Voa, grande pássaro, voa alto, voa lindo, voa certeiro, voa, voa e pôs aqui os meus braços e me façam feliz. Oh, nice job.